Entre os dias 15 e 27 de novembro, duas equipes da CESAI estarão presentes no estado de Roraima. Uma equipe no leste Roraima e outra equipe no Yanomami. O objetivo é verificar as condições dos processos do DICEI e apoiar o DICEI em tudo aquilo que for necessário, incluindo-se a parte de saúde, saneamento e edificações. Essa é mais uma das ações que a CESAI vem desenvolvendo em prol dos distritos, em apoio direto. Também é uma oportunidade importante para que a gente conheça um pouco mais as necessidades dos nossos usuários, dos nossos indígenas, daquilo que o controle social tem para falar. Então o resultado esperado é um levantamento das necessidades, um apoio das necessidades, tentando solucionar tudo aquilo que for possível com os pés no chão e de acordo com a realidade e com as necessidades de cada um dos distritos. Então é uma missão importante que vai envolver pelo menos 10 pessoas durante um período de tempo de duas semanas. Trabalho importante e que a gente tem certeza que vai ter bons resultados. Obrigado. 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 Obrigado.